O seu milagre vai chegar. Deus te trouxe até aqui pra dizer, levanta aí a tua cabeça, porque aquilo que parecia completamente impossível está sendo realizado pela mão do teu Deus. Talvez você colocou isto em oração, clamou, porém o teu coração ainda assim não conseguiu se alegrar. Ainda assim não conseguiu vislumbrar o que está por vir. Porém Deus manda dizer assim pra você, ei, estou eu trabalhando na tua impossibilidade. Você não colocou nas mãos de Deus em vão. Você não colocou diante de Deus em vão. Deus manda falar pra você aqui agora. Ele está tratando, trabalhando e movendo dentro do teu cenário, sim, pra fazer aquilo que era completamente impossível pra você. Pra fazer aquilo que é completamente impossível pras tuas mãos. Você pediu um milagre urgente a Deus e ele vai chegar. Você pediu um milagre urgente ao Senhor e ele te dará. Você crê, declara, eu recebo o meu milagre. Declara aí, eu recebo o meu milagre. Se é pra você, não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. A palavra do Senhor irá nos dizer que um certo dia Ana orou ao Senhor. Sabe por quê? Porque ela estava, uma espera, estava aguardando algo que ela não tinha mais força pra aguardar. Ela não tinha mais força pra esperar. Sabe aquele momento que você já aguardou tanto, que você já esperou tanto, que você diz, Deus, eu preciso disso com urgência. Deus, eu preciso ver isso chegar. Deus, eu preciso ver isso se realizar. Deus, trouxe você até aqui pra falar ao teu coração. Ei, eu sei da tua necessidade. Eu sei o quanto você necessita de algo. E eu vou colocar a providência nas tuas mãos. Tem uma pessoa que está comigo aqui agora, que fez uma oração muito específica. E disse, Deus, eu preciso desse milagre urgente. Deus, eu preciso disso pra agora. Deus, eu necessito desta graça alcançada. E Deus manda falar pra você, prepara o teu coração. Porque o que era lágrima nos teus olhos se transformará em sorriso na tua boca. Papai tá falando assim pra você, as lágrimas serão trocadas por largos sorrisos. As lágrimas serão trocadas por transbordo de alegria no teu coração. Deus fala pra você aqui nesta hora, descansa aí a tua alma. Confia na minha presença, não vou te abandonar, não vou te deixar. Tem alguém que passou por um abandono muito grande. A ponto de você olhar e falar, Deus, como que eu vou me manter neste lugar? Como que eu vou manter tudo aquilo que está nas minhas mãos? Então, se com quem antes eu podia contar, agora eu não posso mais. Porque alguém virou as costas pra você. Alguém te deixou sozinho no barco. Não é? Declara, é verdade essa palavra. Declara aí, é verdade essa palavra. Porém, Deus manda dizer pra você aqui agora. Podem até ter te virado as costas. Podem até ter ido embora. Podem até ter te abandonado dentro do barco sozinho. Mas Deus manda falar pra você que Ele é Deus pra te sustentar. E Deus manda falar pra ti aqui neste exato momento a tua história. Vai ter milagre pra testemunhar e não demorará. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre você. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Se é pra você, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E não fica só pra você com essa palavra, não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Deus trouxe você até aqui pra dizer ao teu coração. Ei, eu estou trabalhando. Eu estou movendo. Eu estou fazendo. Eu estou agindo. E o inferno não vai prevalecer aí. Te deixaram sozinho. Te deixaram para trás. Te esqueceram no meio do caminho. Achando que ninguém te socorreria. Tem uma mulher que está comigo aqui agora. Que sabe o que é que fizeram contigo? Alguém até falou assim. Não vou fazer por ela. Pra ver quem fará. Não vou fazer por ela. E tenho certeza que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ei, tem alguém que reteve algo que é teu. Não é, mulher? Sabe pra quê? Pra você não ter reviravolta. Pra você não alcançar providência. Pra você não avançar. Alguém reteve o que é teu. Só pra dizer assim. Se eu não fizer por você, ninguém mais fará. Só que Deus manda falar pra você. Levanta aí a tua cabeça. Eu estou vendo a situação constrangedora na qual te colocaram. Eu estou vendo o quanto te abandonaram. Porém, estou eu providenciando o milagre que você precisa. Vou colocar o milagre que você precisa nas tuas mãos. Você vai ter sim. Você vai ter providência. Você vai ter socorro. Você vai ter o cuidado de Deus indo na tua direção. E alguém se arrependerá de não ter feito por você antes. Você está entendendo? Deus manda falar pra você nesta hora. Não é o final da tua história. Não é o final da tua caminhada. Não é o final do teu percurso. Não. Declara aí. Não é o final da minha história. Declara. Não é o final da minha história. Não é o final da minha história. Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Não é o final da sua história. Alguém achou que não fazendo por você, você não teria de onde tirar. Não te socorrendo, ninguém te socorreria neste lugar. Que você ficaria sozinha. Só que esqueceu de uma coisa. Você tem um Deus que de ti sabe cuidar. Você tem um Deus que move na impossibilidade. Se levanta por ti. Deus manda falar pra você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Estou te dando testemunho pra contar. Estou movendo na tua vida. Estou movendo na tua história. Estou movendo na tua caminhada. E vou operar o milagre que você tanto precisa. Alguém vai perceber que maior é o teu Deus. Que sabe te honrar. Que opera milagres. Que não te deixa sozinha. Levanta a tua mão. Deixa eu declarar sobre você nesta hora. O teu milagre vai chegar. O teu milagre vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Se é pra você essa palavra, já declara. Já declara aí. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer que o seu milagre vai chegar. A providência de Deus pra você virá. Deus é contigo e o inferno não prevalecerá. Você vai testemunhar e comemorar na presença do Senhor. O que parecia impossível. Porque Deus resolveu não te abandonar, como muitos fizeram. Quem virou as costas pra você ainda se arrependerá. Viu? Quem te deixou na metade do caminho ainda vai se arrepender. Tem gente que pelo mal que te fez, pedido de perdão ainda fará. Você crê nessa palavra? É pra você? Você toma posse do teu milagre que Deus nas tuas mãos colocará e não demorará? Então, confirma com muita fé aí com o teu amém. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, a tua petição, o teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paizinho, eu quero apresentar a vida desta pessoa aqui agora. Eu não sei quantos abandonaram, eu não sei quantos viraram as costas, mas eu sei que a tua mão se estendeu e que o milagre vai se realizar. Eu não sei o que ela está colocando em pedido, em petição. Não sei o que essa pessoa está colocando no teu altar, mas o Senhor sabe. E eu quero profetizar que o pedido de oração se realizará. Ela vai ter vitória, milagre, providência sobrenatural pra testemunhar. Profetizo esse milagre nas tuas mãos. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe, confirma e conteu. Amém? Amém, queridos. Ó, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém?